Tem estudos, por exemplo, não só com máscaras, mas também mais recentemente tem aparecido alguma coisa com uso de protetor facial que mostram que, por exemplo, naquele navio lá do Diamond Princess, se não me engano, lá no começo, e outros navios, aqueles cruzeiros que tiveram surtos, quando as pessoas no início não usavam máscara, o uso de máscara não era feito de uma maneira mais rigorosa, quem se infectou teve uma porcentagem muito mais alta de doença, inclusive uma porcentagem de doença grave e de óbitos. Nos cruzeiros mais recentes, nos navios onde existiam lugares fechados, onde entra o vírus e há transmissão, com o uso rigoroso de máscara e a noção dessas outras medidas dentro do possível distanciamento social e de lavagem de mãos, A porcentagem de pessoas que desenvolvem formas assintomáticas é maior. Então, há indícios de que, mesmo que você se infecte, desde que você esteja adotando essas medidas de proteção, você se protege no sentido de, mesmo se infectando, não ter formas mais graves da doença.